Olá, crianças! Hello! Como vocês estão? Espero que todos bem! Estamos dando início a mais uma aulinha de inglês. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão com os assuntos que a gente aprendeu nesta unidade para, na próxima semana, começarem as avaliações. Então, fiquem atentos à explicação. A gente vai rever alguns dos assuntos que a gente aprendeu. Então, essa é a hora de vocês entenderem, tirarem as suas dúvidas para a gente ficar, ó, tudo joinha na prova. Então, ó, não percam a oportunidade. Se houver alguma dúvida, prestem bem atenção na explicação ou me perguntem também no decorrer da nossa aula, certo? Fiquem atentos e let's go! Vamos lá! Iniciando aqui a nossa revisão, nós vamos começar com as saudações e os cumprimentos em inglês. Já peço que vocês peguem caderno, caderno de inglês, caneta ou lápis, para a gente fazer as nossas anotações, porque aqui é uma revisão para vocês melhor memorizarem, entenderem, compreenderem os assuntos para estudar para a prova. Então, é bom que vocês guardem o conteúdo para vocês ficarem estudando ao longo da semana. Vamos lá! Saudações em inglês. Eu separei eles aqui em tópicozinhos para ficar melhor de vocês memorizarem, entenderem. Ó, aqui são algumas saudações quando eu chego a algum lugar. Os tipos de saudações para cada momento. Quando eu chego a algum lugar, eu posso dizer hi, que significa oi. Good morning, se for bom dia, se for dia. Good afternoon, boa tarde. E good evening, boa noite, na chegada. Então, quando eu chego a algum lugar, eu posso dizer hi, good morning, good afternoon, good evening. Ou, hello, what's your name? Olá, qual o seu nome? Hello, what's your name? Outro, outra saudação. Nice to meet you. Prazer em lhe conhecer. Ou, welcome. Bem-vindo, seja bem-vindo. Welcome. E esta última é mais também usado como uma gíria para os americanos, para quem mora nos Estados Unidos. Hey, what's up? Hey, what's up? Que quer dizer, e aí? Olá, como vai? Então, aqui são algumas saudações para quando eu chego a algum lugar. Agora, saudações durante uma conversa. Eu posso dizer, how are you? Ou, how are you doing? Como você está? O que vem fazendo? How are you? Ou, how are you doing? How are you doing? Que significa também, ao pé da letra, com o que você está fazendo. What's new? Quais são as novidades? What's new? O que há de novo? Quais são as novidades? It's been a long time. Há quanto tempo? It's been a long time. Há quanto tempo? É... Ou, I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Estou bem, obrigado. E você? I'm fine, I'm good, I'm well. Todos significam estou bem. E I'm not so good, não estou muito bem. I'm not so good, não estou muito bem. Esta frase está no negativo, mas pode ser I'm so good, eu estou muito bem. I'm so good, ou I'm not so good. E ao ir embora, eu posso dizer Have a nice day, tenha um bom dia. Have a nice day, tenha um bom dia. Ou, good night, boa noite, para se despedir. See you, ou see you later, até logo, te vejo depois. Bye, quer dizer tchau. Take care, significa se cuida. Take care, se cuida. Ou, pleased to meet you, foi um prazer. Pleased to meet you, foi um prazer. Então, essas são algumas saudações ou cumprimentos em inglês. E eu separei nesses tópicos. Chegando a algum lugar, durante uma conversa ou ao ir embora. Próximo assunto é o verbo to be na forma simples. O verbo to be no present tense, quer dizer, é o verbo to be na forma simples, no tempo presente. A gente vai rever como é formado o verbo to be e como usamos ele em uma frase afirmativa. Então, vamos lá. Aqui nós temos personal pronouns, que são os pronomes pessoais, e o verbo to be no presente, que é este da segunda coluna. Os pronomes pessoais, quem são? E vocês se lembram, eu acredito. É I, you, he, she, it. Que são primeira, segunda e terceira pessoa do singular. I significa nós, you, vocês e they. Nós notamos que existe nos dois, nas duas pessoas, no plural e no singular, o you, não é isso? Então, como é que a gente vai saber se esse you vai estar no plural ou no singular? Vocês vão descobrir pelo contexto da frase. Se os demais componentes da frase estiverem no singular, ele é o you are da primeira pessoa. Se os demais componentes da frase estiverem no plural, aí vocês vão saber que esse you are está no plural. O verbo que acompanha estes pronomes são am, are e is. O I, eu, sempre vem acompanhado do am. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. E it is, para ele ou para coisas, objetos ou animais. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Agora, vamos para as frases afirmativas com o verbo to be, para a gente saber como usar. Então, aqui eu tenho you are a student, na primeira frase. You are a student. Você é um aluno. You are significa você é. Então, o pronome pessoal vai vir sempre acompanhado do verbo to be e depois o complemento da frase. He is my neighbor. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. She is at the supermarket. She is at the supermarket. Ela está no supermercado. The dog is outside. The dog is outside. O cão está lá fora. Aqui, nesta frase, nós temos já o nome do animal. Então, dog vai vir acompanhado do verbo is. Porque it is é para animais, objetos. Se já estamos usando o nome dog, então só vou concluir com o verbo to be is. The dog is outside. A mesma coisa serve para estas frases aqui em que estão o he, o she, que é ele ou ela. Eu posso, também nesta frase, substituir o pronome pessoal pelo nome da pessoa. Por exemplo, he is my neighbor. Eu posso colocar Peter is my neighbor. Pedro é meu vizinho. Então, eu só vou substituir o pronome pessoal e acrescentar o verbo. Aí eu vou ter que saber através do nome, do gênero, se é homem, se é mulher, se é ele ou ela para acompanhar com o verbo to be. O próximo. We are friends. Nós somos amigas ou amigos. You are my enemies. Aí aqui, ó, já dá para a gente juntar essas duas frases com o uso do you are e saber identificar qual delas está no plural e qual está no singular. Qual é a que é a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural? Através do complemento da frase. Na primeira frase acima tem you are a student, que quer dizer você é um aluno ou um estudante. Nessa outra, nós temos you are my enemies. Enemies é inimigo. Está no plural. Enemies. You are my enemies é uma frase que está no plural. Então, já sabemos que o you are vai significar vocês são ou vocês estão. E por último, a frase, usando o último verbo e pronome do verbo to be. They are upstairs. They are upstairs. Eles estão lá em cima, no andar de cima. Então, pessoal, estes são o verbo to be, na forma simples, árvore genealógica, os membros da família em inglês. Aqui, a gente está tendo a árvore genealógica dos Simpsons com os parentes, os membros da família em inglês. Aqui nós vamos ver a família da Lisa, que são os Simpsons. O irmão, em inglês, brother, irmã, sister. Acima, nós temos os parents, que são os pais. Os pais são pai, father, mãe, mother. Acima, os avós, maternos e paternos. Grandpa ou grandfather é pai ou avô. E grandmother ou grandma é avó. Tio, uncle. Tia, aunt. E primo, cousin. Cousin é primo. Agora, as partes do, da casa, em inglês. Parts of the house. As partes da casa, em inglês. My home significa meu lar. My house, minha casa. House, casa. Roof, aqui em cima, telhado. Janela, window. Porta, door. Garagem, garage. É, o caminho, a entrada da garagem. Driveway. A caixinha do correio. Letter box. Agora vamos para as entradas, para as partes. Place of the house. Lugares da casa ou cômodos da casa. Quarto, bedroom. Banheiro, bathroom. Quarto é bedroom. E banheiro, bathroom. Cozinha, kitchen. Cozinha, kitchen. Sala de estar. Living room. Living room. Sala de jantar. Sala de jantar. Dining room. É, o quarto de se vestir, que guardamos as roupas. Closet. Vamos repetir. Quarto, bedroom. Banheiro, bathroom. Cozinha, kitchen. É, sala de estar. Sala de estar. Living room. Sala de jantar. Dining room. E closet. Essas são as partes da casa, os cômodos. E aqui nós temos os... É, do lado de fora, as partes da casa. Telhado, roof. Janela, window. Porta, door. Garagem, garage. É, aí tem o carro, car. Caminho para a garagem, driveway. A caixinha de correio, letterbox. E o caminho, a entrada da porta, path. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para ir anotando as explicações. E a gente vai passar essa semana aí, ó, estudando os assuntos para a nossa avaliação. Eu vou colocar também os nomes dos assuntos no grupo para vocês irem olhando. E podem ficar revendo a aula ou anotar só essas partes mesmo da explicação para vocês ficarem revendo, ok? Bye, bye. Bons estudos.